Como não se lembrar do desfile que fez a escola de samba Vivaldinos da Vivaldo em 2015? Com um enredo destacando os ditados populares, a escola levou muita beleza e samba de qualidade para a Avenida e dividiu o título do grupo especial com a Sacipô, sempre na pulsação da bateria do mestre Silvinho, que neste ano intensifica os ensaios para tentar repetir a DOS em 2016. A Vivaldinos neste carnaval vai levar para a Avenida um enredo sobre a festa de São Benedito. A bateria conhecida como locomotiva magnética promete contagiar o público.